Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso mergulho pelas ferramentas de linha de comando, né? A gente tá vendo o módulo Typer. Deixa eu dividir a tela aqui. Semana passada a gente tinha parado desse jeito aqui, né? Criamos um argumento opcional aqui, C. A gente tá usando o type hint, então eu posso fazer assim, olha só, import typing, ou melhor ainda, plomtyping import optional. E aqui vamos fazer assim, olha só, a C é optional ink. Dizendo que é opcional. Não faz diferença nenhuma no funcionamento, né? Mas ficou anotado aqui que é opcional, tá? Legal. Agora aqui, olha só, eu queria mostrar uma outra coisa que dá para fazer. Esse argumento C aqui, eu vou colocar aqui para ele um parâmetro help. Eu acho que, cara, minha fonte tá muito grande, né? Sei que eu tô tentando ajudar a galera que assiste o vídeo no celular aí, mas não cabe mais as coisas na tela aqui. que eu uso um monitor tão pequeno, né? Olha só, eu vou criar aqui um argumento help. este terceiro número é opcional. Então, olha só, passei aqui para type.argument um help, tá? E aí, vou chamar a calculadora menos menos help. E olha só, o meu número C aparece aqui com ajuda, tá vendo? esse terceiro número é opcional. Eu queria poder colocar help nas outras coisas também. Então, olha só, vou pegar esse invert aqui, né? E vou colocar assim, ó, type.option. Eu não quero transformá-lo num argumento. Quero que ele continue sendo uma opção desse jeito aqui, ó, menos menos invert. Mas aí, ao fazer isso, eu posso vir aqui e colocar um help. Inverte o sinal. Vou chamar com help e tá lá, ó. Inverte o sinal aqui no help dá invert menos menos inverte, ok? Quero pôr help nesses caras aqui também, ó, no A e no B, mas aí aqui eu tenho um problema que é o seguinte. link, se eu colocar aqui que ele é igual a type.argument, né? Eu posso passar um help aqui. dessa maneira. Mas eu não tô passando um valor default aqui, tá vendo? Vamos ver o que acontece, olha só. Ah, claro, eu não posso fazer isso no primeiro argumento sem fazer no segundo, né? Type.argument, help, segundo número ac, somado. Tá ruim de ficar vendo esse código assim, né? Vamos fazer desse outro jeito, dividir assim, né? Acho que vai ficar melhor. Então aqui eu tenho help no primeiro e no segundo argument ali, ok? Vou chamar calculadora menos menos help e olha só, ele tá dizendo, cara, faltou dizer qual é o default. O problema é que se eu disser qual é o default, eu vou transformar esses argumentos todos em opcionais, né? E aí vai ficar muito ruim. Eu quero que o primeiro e o segundo número, eles sejam informados pelo usuário, né? Não pode ser tudo opcional com default zero. Não faz o menor sentido, tá? Então aqui a gente pode fazer isso aqui, olha só. Três pontinhos, é o elipses. Você põe três pontinhos ali no primeiro valor, olha o que acontece. Continua dizendo aqui que ele é required, o default é non, quer dizer, você tem que informar os valores do primeiro e do segundo, tá? O terceiro, esse sim é opcional, ele tá com valor default ali, tá? Então, do mesmo jeito, você também pode criar uma opção, veja, as opções não necessariamente precisam ser booleanas, essa aqui é, tá? Mas eu posso criar aqui uma opção chamada label. Que é uma string. Se eu fizer só label é igual a uma string, desse jeito, assim, olha só. Tem que colocar um valor default pra ela, tem que colocar ela primeiro lá, porque ela vai virar um argumento. Eu não posso fazer isso, tá? Pra ser uma opção, eu teria que fazer label uma string, type.option. E vou passar o valor default aqui como vazio. E vamos fazer assim. help é igual a label para exibir o resultado. E aí, na hora de dar print aqui, a gente vai fazer label vírgula e o resultado. Desse jeito, tá? Então, vamos executar isso aqui pra você ver como fica, ó. Primeiro, eu vou dar o help aqui, tá? E aí, veja aqui, eu tenho que mandar menos menos label, que é um texto, tá? Então, não tem um menos menos no label ou coisa assim. Eu preciso passar um menos menos label ali, que é um texto. O valor default da label é vazio. Então, se eu não passar, vai ser vazio. Então, olha só, vou chamar aqui calculadora, passando três números, e vou passar com menos menos label, resultado dois pontos. E agora ele mostra desse jeito aqui, tá vendo? Resultado dois pontos. E aí, boniquinho, né? Não é um problema e tal. Mas eu queria que ela fosse obrigatória. Eu queria que essa opção, o sujeito, tivesse que informar a label. Como é que eu faço isso? Eu ponho option aqui e elipses, né? Então, veja só, os argumentos, por padrão, eles são obrigatórios. Se eu ponho elipses num argumento, eu tô mantendo ele do jeito que ele tem que ser. Continua sendo obrigatório. Na option, se eu ponho elipse, eu torno a option obrigatória. Então, olha o que acontece. Chamo com label resultados. Chamo sem label. E ele tá dizendo lá, missing option menos menos label. Quer dizer, eu preciso informar a label. Vou chamar help pra você ver. Tá, então tá aqui, olha só. A label é um texto. É a label pra exibir o resultado. O default é none. E ela é required, tá? É obrigatório. Eu preciso passar a label, tá? Também posso ler argumentos de linha de... De variáveis de ambiente, tá? Então, quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui. Pre-label é uma string, que é igual a typer.argument vazio por padrão. Texto a exibir antes do resultado. E vou colocar aqui um envivar. E aí, no meu envivar, vou colocar o nome pra label, desse jeito. Então, vou chamar minha calculadora com help, tá? E aí, veja aqui que eu tenho um argumento pre-label. E eu tô... O help tá me avisando aqui que tem uma variável de ambiente pre-label que pode ser usada. Se eu passar... Os números pra minha calculadora ali. Tem que passar o label, né? Passar os números e a label resultado, olha só. Ele vai mostrar os números e a label resultado. Ah, eu não tô usando a pre-label pra nada aqui, né? Não adianta eu criar... Criar o argumento e não usar. Então... Tá lá, olha só. Agora eu vou passar um próximo argumento aqui. Que é a minha pre-label. Vamos somar. E tá lá, ó. A pre-label foi enviada ali. Vamos somar. Beleza? Mas eu posso passar isso também como uma variável de ambiente. Então, se eu fizer env pre-label igual a calculando seguido de Python calculadora py 1, 2, 3 label calculado. Então, veja aqui que ele imprimiu a minha pre-label calculando, tá? Sem eu ter passado ela como argumento aqui. Eu passei ela como variável de ambiente, tá? Então, se você quiser ler de uma variável de ambiente tá aí, tá o jeito de fazer. Você pode continuar passando o argumento aqui, tá? E se você passar o argumento ele vai sobrescrever o valor da variável de ambiente exatamente como a gente espera que aconteça. Você pode criar uma ferramenta de linha de comando que pode ser configurada criando variáveis de ambiente mas que na hora de executar o seu usuário pode sobrescrever esse valor ali. Ah, mais uma coisa interessante, olha só. A label aqui eu tornei ela obrigatória, não é? Mas eu vou pegar essa label aqui e vou colocar assim, olha só. Prompt igual a true. Então, veja o que acontece. Se eu chamo passando a label ele simplesmente mostra o resultado. mas se eu não passar a label ele vai me perguntar qual a label você quer? Ah, quero soma dois pontos. E aí ele usa soma dois pontos aqui do jeito que eu informei. Então, é um jeito simples de você fazer a sua ferramenta de linha de comando aí perguntar para o usuário o que ele quer e tal. você pode tornar isso tanto uma option que ele pode passar na linha de comando mas se ele não passar você vai perguntar para ele. Quer ver? Vou criar um outro script aqui chamado request vou importar typer app é igual a typer.typer arroba typer.command def request url que é igual a uma url dois pontos str ok que é igual a typer.option então eu vou poder passar uma opção url esse valor tem que ser obrigatório help url requisitar prompt é igual a true ok requisição requisição e aí vamos mandar executar aqui já vou quebrar esse parâmetro aqui porque está só começando e isso aqui já está bem comprido então vamos lá olha só eu tenho uma url ela é uma opção url é requisitário e está com prompt igual a true significa que eu posso chamar agora python request passando menos menos help ele vai me dar uma ajuda é não é app.com desculpa está lá e está me dizendo aqui olha só cara tem a url e a url é obrigatória se eu chamar passando menos menos url e uma url ele vai simplesmente executar se eu não passar url ele vai perguntar url desse jeito agora eu vou criar uma outra opção aqui chamada password aqui o nome vai ser o nome a documentação vai ser senha e aqui eu vou colocar assim hide input igual a true então olha só request menos menos help está me dizendo aqui que eu tenho url e password os dois são required os dois são obrigatórios vou chamar request sem passar uma coisa ou outra e vamos lá https blá 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 vise.com.br senha e veja que eu estou digitando e a senha não está aparecendo ele pegou a senha deixa eu imprimir a senha aqui para você ver a minha senha é super segura ele pegou com hide você também pode pedir para o sujeito confirmar o que ele digitou pode vir aqui e colocar confirmation prompt igual a true desse jeito e não necessariamente precisa ser num campo com hide input então por exemplo eu poderia pegar um campo aqui chamado e-mail que é um e-mail que é um e-mail e ele não tem hide input mas ele tem confirmation prompt desse jeito vamos ver o que acontece olha só está pedindo a url vou digitar a url e-mail vou digitar o e-mail repeat for confirmation beleza vou digitar o e-mail errado problema aí não casou vamos de novo agora a senha e está lá funcionou o meu código quer dizer você consegue tratar até bastante bem aqui o jeito como você lida com as validações validações bem básicas você consegue fazer sem ter que escrever uma função extra você pode criar um callback para cada option também para ter uma validação ter uma função extra e tudo mais a última coisa que eu queria mostrar hoje ainda a gente ainda vai falar mais disso aqui semana que vem a gente vai mostrar mais coisa mas a última coisa que eu queria mostrar hoje você pode vir aqui e definir o nome da sua opção desse jeito olha só se você fizer isso a sua variável tem um nome mas ela não necessariamente precisa ser o mesmo nome da opção vou olhar o help lá e veja só está aqui menos menos site menos menos e-mail você também pode definir a sua opção com uma única letra desse jeito olha só e aí fazendo isso você pode tanto usar menos menos site quanto você pode usar menos s ah queria definir só o de uma letra então vou vir aqui e a senha vai ser menos p olha o help então não tem mais um menos menos password agora somente menos p pode ajudar bastante quando você está fazendo uma aplicação que vai ser usada com frequência a pessoa pode vir aqui e digitar menos s menos e e a senha eu deixei menos menos password deixa ele perguntar legal bom por enquanto é isso vocês viram aí como dá para ficar bem legal com muito muito pouco código o typer realmente ajuda muito para construir ferramenta de linha de comando não conheço nenhum jeito mais fácil tá gostando deixa o joinha deixa a gente saber aí que está sendo útil deixa seu comentário também seu elogio as palavras que o pessoal deixa aí nos comentários são combustível para a gente continuar gravando beleza valeu